Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver pelo título, aí vocês já sabem o que tem aqui dentro, mas eu agora, quando estou gravando esse vídeo, eu não sei ainda o que tem aqui. O código de rastreamento dele, pra mim, não aparece nada, mas eu já presumo o que seja. Então, vamos lá conferir se é realmente o que tem aqui dentro dessa caixa e eu já vou explicar pra vocês, tá bom gente? Vamos abrir aqui o pacote. Quando entregou pra mim, eu pesquisei o código no meu rastreamento, não encontrei nada, falei, pô, é uma coisa estranha. Aí eu olhei pelo tamanho do pacote aqui, da caixa que tem aqui dentro, falei, putz, já sei o que que é. Vamos correr pra abrir que eu tô doido pra ver e mostrar pra galera. E realmente é isso aí galera, ó, o smartwatch da Huawei, Huawei Watch GT, galera, incrível esse smartwatch, incrível. Quem sabe aí, me conhece, acompanha o meu trabalho, sabe que eu gosto muito de smartwatch, sempre que tem uma novidade eu trago, né? Agora, pessoal, a novidade vocês não sabem, né? O melhor tá por vir ainda, tá? Vou deixar o link dele na descrição pra quem quiser comprar no AliExpress. O preço dele é um pouco salgado, eu vou explicar todas as configurações dele pra vocês poderem comprar, tendo a certeza do que estão comprando, que é um equipamento de última geração, preciso em tudo, sabe? A aferição dele é incrível, tudo que eu pude assistir dele são só elogios, tá? O preço dele sai em média aí dos mil reais pelo AliExpress, beleza? Vamos abrir aqui então e eu já vou explicar o que que eu vou fazer com esse smartwatch. Vamos tirar o lacre dele aqui agora. Vamos abrir pra gente ver esse monstro. Isso aqui é um monstro, galera, um monstro. Pode ver, tô até sem minha Mi Band 3, tirei ela agora do pulso. Eu vou gravar, tem que tirar a bichinha aqui. O que que eu vou fazer com esse smartwatch? Vamos abrir aqui. Pra quem acompanha o canal, pra quem acompanha o meu trabalho, tá vendo aí que eu vou fazer no próximo domingo, agora dia 25, um sorteio de uma rifa do Huawei Mate 20 Pro. Inclusive é esse aparelho que tá aqui na minha mão, ok? Esse aparelho aqui, Mate 20 Pro. Fiz uma rifa dele, a rifa já está encerrada, todas as cotas foram vendidas, o sorteio vai ser realizado no domingo. E esse smartwatch aqui, gente, foi um brinde da Huawei para os primeiros clientes que adquiriram o smartphone, o Mate 20 Pro, que foi o meu caso. Eu comprei logo nas primeiras horas do lançamento, então fui contemplado com esse smartwatch. Galera, olha isso. Se liga. Olha a caixinha. E o que que eu vou fazer no domingo? Muitos de vocês não vão assistir esse vídeo antes do domingo. Durante a live que eu vou fazer, às 7 horas da noite, horário de Brasília, eu vou sortear o smartphone, um ganhador vai levar aquela máquina ali pra casa. E eu vou fazer um segundo sorteio, onde eu vou presentear uma pessoa com esse smartwatch também. Poderia eu ficar caladinho na minha aqui, poderia guardar pra mim, não precisava falar nada disso pra vocês. Ninguém nunca ia saber que isso aqui veio de presente, um smartwatch que custa aí mil reais. Olha aí, tá com bateria, hein? Mas a minha palavra fala mais alto, sempre falou e sempre vai falar. Então, eu não preciso disso, não é isso que vai me fazer mais feliz, mais triste, mais rico ou mais pobre. Então, eu vou compartilhar com vocês, na verdade, com quem participou da rifa, que eu não acho que isso seja uma coisa justa, né? Eu acho que o correto, se ver de brinde, é eu dar de brinde também para os participantes da rifa. Vamos esperar ele iniciar aqui. Galera, vocês já estão vendo a tela dele, né? É uma tela AMOLED de 1.39 polegadas. E ele tem apenas na caixa aqui 10 milímetros de espessura, tá? Ele é muito fino. Vou botar ele no pulso aqui pra vocês poderem ver. Pulseira de couro. Olha isso, cara, que coisa linda. Olha isso. Muito bonito. Um luxo. Primeiríssima qualidade, cara. Primeiríssima qualidade. Deixa eu botar ele aqui. Olha aí como é que ele veste bem, hein? Acabou que eu nem abri a caixinha ali. Eu já vou abrir já. O que vocês acham, galera? Pegar o Mate 20 Pro e escanear aqui pra gente instalar? O aplicativo dele e já iniciar ele? Acho que eu vou fazer isso, né? Enquanto isso, galera, aqui na caixinha, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Isso aqui é a base carregadora dele, ok? Vai conectar isso embaixo dele. Vai encaixar o cabo USB tipo C aqui pra carregar. Aqui o cabo USB tipo C pra carregamento. E aqui os manuais dele, ó. Quick Start Guide, todo em inglês. E aqui o certificado de garantia também, todo em inglês, tá? O que vem na caixinha é isso, galera. Eu vou parear ele aqui com o Mate 20 Pro e já retorno pra mostrar pra vocês as primeiras impressões dele e algumas funções aqui. Bom, galera, tá aí o monstro. Olha isso, que coisa linda, galera. Olha que coisa linda esse smartwatch. Cara, tô babando aqui, tô babando aqui. Acho que eu vou mudar de ideia, hein? De sortear isso no domingo. Acho que eu vou ficar com ele pra mim. O que vocês acham? Pulseira de couro. Olha o logo da Huawei na fivelinha. Cara, um espetáculo. Um show, um show à parte. Galera, mas tirando a brincadeira aí, eu vou sortear ele no domingo entre os participantes da rifa do Mate 20 Pro, que é esse aparelho aqui. Deixa eu desbloquear ele. E já tá aqui desbloqueado. Já está com uma película full cover 3D aplicada. Algumas pessoas reclamam que o leitor de impressões digitais com a película aplicada em diversos modelos de smartphones não funciona. Vou mostrar pra vocês aqui que no Mate 20 Pro tá funcionando normal, tá? Tá aí o aparelho lindo, 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 cara. Dó no coração também, mas fazer o quê? Temos que sorteá-lo. As pessoas compraram a rifa e a gente vai realizar o sorteio no domingo. Vou enviar esse smartwatch pro segundo ganhador do domingo. Segunda pessoa contemplada no sorteio vai ganhar esse smartwatch. Como eu disse pra vocês, ele é muito fino, design muito lindo, cara. Olha o acabamento desse smartwatch. Que coisa fantástica. Olha o nível que chegou a nossa tecnologia e o avanço dela. Como é que é possível fazer um smartwatch nesse padrão aqui, cara? Olha isso. Olha a resolução dessa tela AMOLED. Olha que coisa linda, cara. Bom, esse smartwatch aqui, ele já traz um sistema novo de GPS com uma precisão, uma ferição maior, né? Ele tem três possibilidades aqui de atualizar o GPS, que é pelo GPS padrão, o GLONESS e o tal do Galileu. Isso aqui é da Huawei, tá? A invenção deles, eu não sei. Tem que ver na prática como é que funciona isso. Ele afere suas atividades todas aí, cara. Natação, escaladas, elevação, altitude, né? Que no caso é o barômetro, ciclismo. Ele é resistente à água, 50 metros de profundidade IP67. Monitoramento de sono. Aqui, deixa eu abrir as opções pra vocês aqui dele. Olha aqui, ó. Frequência cardíaca. Lembrança aqui das atividades já realizadas. Vamos botar aqui a frequência cardíaca. Aí, ó. Vamos ver se ele vai aferir. Olha lá, 76. Rapidinho, cara. Rapidinho. E o outro diferencial dele também é a bateria, tá, gente? Bateria dele. Brinca, brinca. Galera, duas semanas de bateria se você mantiver somente o monitoramento de frequência cardíaca acionado no seu smartwatch. 30 dias se tiver com a frequência cardíaca desligada e deixar só a notificação de mensagens e chamadas acionadas nele. 30 dias sem carregar. Ou então, se você mantiver tudo ligado, frequência, atividades físicas intensas durante o dia, mensagens, chamadas, tudo. 22 horas de bateria longe da tomada. É um rendimento fantástico, incrível. Pela espessura do relógio, o bicho tá fazendo um milagre essa bateria. E como eu já falei pra vocês, ele é resistente à água. 50 metros de profundidade. Você vai poder mergulhar com ele tranquilo. A pulseira dele é de couro mesmo, tá? É couro mesmo, verdadeiro. A Huawei não tá brincando em serviço não, hein, gente? Olha que beleza isso, cara. Show de bola, hein? Muito maneiro, cara. E no domingão, quem tá participando da rifa, pode comemorar que pode ser o contemplado e vai levar pra casa esse smartwatch Huawei GT. Ok, galera? Tamo junto aí. Muito obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos. Vamos divulgar bastante pra que todo mundo conheça o canal. O canal tá crescendo muito. Sou muito grato a vocês por toda a força que vocês têm me dado sempre aí, cara. Sempre. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Compartilha, divulga, duplica. Isso ajuda muito. O canal tá crescendo graças a vocês, tá certo? Tamo junto então, galera. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado. E até domingo. Não esqueçam, 7 horas da noite, ao vivo, no meu canal, sorteio do Mate 20 Pro. E de brinde, de brinde, smartwatch Huawei GT, beleza? Um abraço, galera. Fui.